Temos outra também, com antidepressivos tricíclicos. Então, se o paciente toma imipramina, amitriptilina, nortriptilina, qual que é o mecanismo desses fármacos antidepressivos? Eles vão lá no seu neurônio pré-sináptico e inibe a recaptação de neurotransmissores. Porque, gente, o que é depressão? Depressão é a diminuição neuroquímica de neurotransmissores. Depressão não é brinquedo, depressão não é frescura. Vocês têm que tomar muito cuidado com um paciente que tem depressão. É muito sério, galera. É muito sério. Quando ele toma antidepressivo tricíclico, ele está estimulado. Antidepressivo, então o paciente está estimulado, está liberando mais noradrenalina no seu neurônio pós-sináptico. E, geralmente, pacientes que tomam antidepressivo tricíclico já têm um aumento de pressão arterial que é comum. Então, olha só. Se você usar a lidocaína com adrenalina, a articaína com adrenalina, e der uma quantidade grande ou acertar dentro do vaso, essa adrenalina exógena que veio do anestésico pode interagir com a noradrenalina que está sendo liberada no neurônio pós-sináptico. E isso atua em receptor alfa. Apesar que o beta está livre, mas atua em alfa. E vai causar uma vasoconstrição. O que pode causar um aumento da pressão arterial. O que é melhor? O que pode causar um aumento da pressão? O que pode causar um aumento da pressão arterial.